Bom dia minha gente, tudo bem? Oi pessoal, estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo aqui para vocês. Gente, o vídeo de hoje eu vou gravar um pouquinho de cada coisa aqui, como sempre, né? Porque meus vídeos, tudo tem uma coisinha diferente, não é só uma coisa só. Hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho o meu quintal, minhas plantações, vou estar aqui preparando um almoço, vou fazer bolo, gente, vou fazer bolo de macaxeira, né? Então eu vou estar mostrando para vocês e vou aqui arrancar a macaxeira aqui, mais o meu esposo e vou mostrar para vocês também. Já botei o fogo no forno para ir esquentando e acompanha o vídeo. E o dia de hoje é mais seu, maravilhoso! E ganhei um leitezinho ali, ó, para fazer os bolos. Hoje o sol abriu mais cedo. Eita! Que a galinha não deixa a outra quieta. Nossa, acho que ela quer tomar de conta desse capotinho para ela, não é mesmo? Olha, já botei aqui o fogo aqui para ir esquentando o forno, gente. Eu sempre coloco, pessoal, a lenha aqui para ir esquentando, porque a temperatura do fogão, a lenha, não é o suficiente para assar bolo. Porque rapidinho eu faço uma comida, então não dá tempo de esquentar, né? Então tem que pôr o fogo ali, para ir esquentando. Olha a cachorrada aí atrás de eu. Ainda está faltando mais. Daqui a pouco é gato, é cachorro. Pessoal, meu legumes aqui está tão bonitinho. Está enxuvido bem. Olha só. Pessoal, o feijão ali, na parte de lá, já está começando a florar. Vocês acreditam? Nossa. Já está começando a florar. Daqui a pouco tem feijão verde para colher. Eu estou em aquela galinha ali e está querendo tomar de conta dos capotes da outra. É, ela bota a outra para correr, para ficar com os filhotes dela. Vou andar mais um pouquinho aqui, gente, para mostrar aqui para vocês. Olha o tamanho aqui já, gente. Do nosso milho. Que maravilha. Em breve vai ter... Em breve vai ter milho. Se Deus quiser. Agora, gente, eu vou aqui... Arrancar aqui a... A mandioca. Se nós não tivéssemos plantado essa macaxeira aqui o ano passado... Gente, não tinha. Ainda. E aqui a gente já arrancou já tanta macaxeira. Aqui a gente vai arrancar aqui, bique nesse meio, pessoal. Porque nesse lado aqui tem uns pés de batata. E eles estão muito ensombreados. E estão enramando. Fraquinhos eles estão. Porque é na sombra. Olha só. Você já arrancou um pé. Vamos lá. Então, gente, bom dia, né? A gente vai dar um... 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 Prosseguimento aqui. Como... Arrancar o pé de macaxeira, né? Nossa, está fraquinha demais minhas batatas. A ramazinha dela está bem fininha. Aqui é um lugar tão bom para batatas, gente. E está fraquinha. Está fraquinha, mas vai dar certo. Assim vai o gato. Aonde a gente vai, o gato vai atrás. Aí ficou. Olha, essa daí... É fraquinha, porque... É fraca também. Essas daqui estão finas. Para armar a caixeira aqui, olha. Até para ralar é ruim. Mas tem que arrancar para descobrir os pés de batata. Olha, tem rama para cá já. Olha, espalhando para cá. Não vai para o mato não, Benjamin. Olha, entra cá. Agora nós vamos arrancar aqui desse lado, gente. Essa macaxeira aqui, ela é mais velha. Aquela outra ainda estava fina. Mas era preciso tirar. Porque... Para descobrir os pés de batata. As galinhas gostam de subir aqui para cima do pé de caju. Nossa, está cheio de galinha aqui, olha. Mostrar aqui, gente. Não sei se dá para vocês verem. Aqui tem uns aqui atrapalhando. As galinhas gostam de subir aqui para cima, olha. Pronto. Ficam aí que eu não vou mexer com vocês, não. Eita. Ia pegar essa franguinha. Estou passando aqui para descobrir. Essa daí está mais dura, viu? Sinal que está boa. Tirou um pedaço, foi? Sim. O que foi, Cristal? Maribondo, até a bosta. Vamos lá. Tirar essa terra dela aqui, todinha. Isso daqui é o fruto do nosso trabalho, viu, gente? Do começo do nosso cantinho aqui. A gente foi construindo a casa e já começando a plantar algumas coisas. E deu certo. Já foi já no finalzinho do inverno aqui. Mas deu certo. E está aqui, olha. Nós colhendo agora. Aqui nós tendo para comer cozinhada, assado. Frita, né? Na gordura. Assado não. Frita. Fazer bolo. Dar para os povos comer. Enfim, gente. Vai. Está dando certo, né? Menos de um ano já tem tudo isso daqui, já. Graças a Deus. Agora eu vou o quê? Fazer bolo. Essa aqui não presta. Nunca lutei com tantas facas ruins na minha vida, como aqui em casa. Então, vamos lá. Viu que os cuidados não ficou. Coisado. De novo. Acho que é assim. Coisa equatorialzão está aí, olha. Primeiro lugar nosso aqui. Pessoal, enquanto eu estou descascando aqui essa macaxeira, vou conversar aqui um pouquinho com vocês. Gente, olha, hoje eu fiquei um pouquinho alegre de manhã. Hoje passou um carro aqui da Energia aqui na porta daqui de casa, né? Uma caminhoneta. Não é do pessoal que foi arrumando a manutenção nas redes. Eu acredito que é alguma fiscalização do pessoal do programa Luz para Todos, né? E eles foram até ali onde tem energia, né? Porque daqui para lá é de 700 metros. E logo eles voltaram. A gente está muito alegre. Porque, pessoal, A gasolina está tão cara. A gasolina está tão cara aqui para nós. Eu não sei para vocês que estão aí longe. E a gente usa água aqui, pessoal, é puxando com um motor gerador, né? E é na base da gasolina. Então, por enquanto, está um pouco moderado porque a gente está usando pouca água. Porque a gente está aproveitando a água da chuva. Mas quando chegar o verão, meu amigo, pense num bolso pesado que vai dar. Papai, deixa eu botar por aí. Eu botei o café bem assim. Tem café, tem cuscuz, tem leite. Está bem em cima da mesa as coisas. Agora, gente, eu acabei de descascar a macaxeira. Aí depois eu vou gravar ali mostrando para vocês a gente ralando ela. E agora eu vou aqui fazer, preparar aqui a farinha de goma. Que é a mesma tapioca. E preparar de um modo diferente aqui para vocês. Eu não sei se vai dar para pegar direitinho aí. Deixa eu afastar mais aqui. Eu vou colocar o sal. Colocar logo o sal aqui. Erva doce. Vou colocar aqui uma colher bem cheia. De margarina, mas pode ser a manteiga. Ou pode substituir o óleo. E assim. Agora eu vou colocar o leite frio. E deixar ela descansando. A gente tem que botar bastante leite para ela ficar mesmo bem. Porque ela vai inchar. E foi com a rumbi. Ó, pode ver que ela está bem, ó. Bastante leite. Aí eu vou deixar que ela descansar. Nessa manteiga eu coloquei logo. Mas ela não vai fazer quase efeito aqui agora. Porque ela está gelada. Ela só vai desmanchar quando eu colocar o ovo depois. Aí se precisar de mais leite, gente, acredito que não vai precisar. Aí só o ovo vai resolver. Você falando o ovo, eu me lembrei de um professor. Até eu sabia o nome dele. Não, não estou lembrado não. O papai. Falou pelo nome dele. Como a gente chamar ovo. Aí ele disse. Se você quiser. Um, você pode chamar um ovo. E de dois para frente, um ovo. Um ovo. Um ovo. Pronto. Vou aqui só cobrir ela e deixar descansar. Então, pessoal. Esse bolo aqui é de um modo diferente, viu? Ele... Você pode colocar queijo também nele. Se quiser. Fica muito bom. Tem gente que faz ele. É do jeito que está aqui batido no liquidificador, com queijo dentro. Só o erva doce que a gente bota por último, né? Porque no liquidificador ele vai moer. E que ele fique assim bem... Bem mole. Aí dá certo. Vou cobrir aqui para deixar ele descansando. Aqui ele vai levar o quê? Deixa eu ver que horas tem. É nove e cinquenta e sete. Então, lá para onze horas ele vai... Eu acredito que esteja pronto. Aqui eu vou preparar um bolo de goma. Pessoal, eu vou fazer esse bolo. Hoje é sábado. Eu não estou esperando ninguém, não. Até que a gente estava combinando com o almoço amanhã com a família. Mas aí aconteceu os imprevistos. E acabou que não está no certo. Eu estou indo para a cidade hoje. Depois do meio dia. Postar vídeo, gente. Eu tenho aqui uns três vídeos gravados. Eu não tenho mais. Porque o celular não suporta muito vídeo, né? Eu estou rezando para isso daí estar dando certo. Aí eu vou conhecer a minha netinha pessoalmente, né? Chegou sexta-feira de Terezinha. Então, eu vou conhecer ela. Tá aí, gente. Vou ter aqui uma goma aqui. Vou adicionar também. O eva-doce. O eva-doce, ele é opcional. Só para quem gosta. Quem não gosta, vou pegar aqui com a mão mesmo. Aqui só eu pegar o total de sal, já sei a medida certa. Pronto. E aqui eu estou preparando os bolo cedo. Por conta da chuva. Eu vou colocar aqui o leite. Esse papel é para hora a mais. Eu vou colocar desse aqui. Vou colocar aqui meia xícara de óleo. Eu não estou medindo não, mas eu tenho uma base. Vou levar para ferver. Aqui é só cebolinho de goma. E esse de tapioca. Deu vontade de fazer ele hoje. E o de macaxeira. Aqui não vou precisar nada. E a canela, a canela, o eva-doce e eu uso no bolo de macaxeira. E essa gamelinha linda, gente. Eu amo essa gamela. Essa daqui foi minha amiga que me mandou. Eva, que mora em Brasília. E foi um presente que eu ganhei dela. E eu gosto demais, demais. Pronto, gente. Vou pausar aqui. Ó, pessoal. Já ferveu. Agora eu vou aqui escaldar a goma. Pessoal, eu vou tirar aqui umas dúvidas. De muitos amigos aí que dizem que já tentaram fazer esse bolo. Pela minha receita. Que eu faço aí no canal. Muitos já me falaram que deu super certo, né? Acertou. Outros disseram que não. Que não deu certo. Pausar aqui. Então, pessoal, olha. Aí, como eu tava falando. Aí tem gente que diz que acertou. Outros dizem que não acertaram. Deixa eu explicar aqui pra vocês. A questão é, às vezes, é o polvilho que você usa. É diferente um pouco. Às vezes, ele requer menos material. Principalmente esse polvilho que a gente compra no supermercado, que ele é refinadinho. Aquele dali é mais complicado. A pessoa que não tem costume, não tem prática, né? De fazer esse tipo de bolo aqui. Com aquele polvilho ali. Precisa só quem tem mais prática, que tem mais uma base. Tipo, eu passo essa receita aqui pra vocês. Aí vocês vão tentar fazer no polvilho lá. Só que no polvilho é mais complicado. Um pouquinho. E outra coisa também. A pessoa fala assim. Ah, socorro, meu bolo murchou. Por que que murchou? Pessoal, às vezes, é porque não foi colocar... A temperatura do forno não tá sendo adequado. Às vezes, tem uns fornos que a temperatura dele, mesmo 180 graus, mas não é uma temperatura boa ainda. Então, às vezes, eu falo assim. É 50 minutos de forno. Mas, às vezes, leva mais uma hora. Leva, tipo, uma hora de forno, né? E, às vezes, só 50. Porque vai de forno. O forno elétrico e o forno convencional. Esse a gás, né? Tem muita diferença. Então, pra quem não tem muito costume de fazer esse bolo aqui, já tem um pouco de dificuldade. Eu não. Em qualquer forno, eu acerto todas. Né? E, pra ser assim, uma medida certa desse polvilho bem aqui. E esse nosso polvilho aqui, ele é um pouco diferente. Pouco não. Muito diferente do de vocês. Por quê? Esse de nós é fabricado aqui mesmo. Então, a goma daqui, ela incha, né? Esse de vocês aí, o polvilho refinado, é difícil ele inchar. Às vezes, quando você joga o leite quente em cima, ele faz diminuir mais o volume. Pra quem faz pão de queijo, ele aqui é quase a mesma receita do pão de queijo. Pergunta se coloca queijo. Pode colocar queijo. Fica mais gostoso ainda. É... Pergunta se eu uso açúcar e fermento. Gente, essa receita aqui, não usamos nem açúcar e nem fermento. Esse bolo aqui, ele cresce natural. O açúcar, nós não colocamos nele. Porque eu, particularmente, eu mesmo não sei que usa açúcar nesse tipo de bolo, né? Que aqui, nós chamamos bolo, em modo geral. Mas, cada um bolo aqui tem um nome. Esse daqui é a rosca. Aí, tem um bolo branco. Tem um bolo doce. Tem um pudim. E por aí vai. É... Uma receita certa com esse polvilho aqui. Que é a única receita que eu posso passar pra vocês. É com esse polvilho. Três xícaras de 200 ml. Cinco ovos. É... Meia xícara de óleo. Ou margarina. Ou manteiga. É opcional. Eva doce, a gosto. E o sal, também. A gosto. E uma xícara de leite. E mais ou menos uns dois dedos de água. Junto, né? Aí, socorro, pode bater na batedeira? Pode. Do jeito que ela foi escaldada aqui, ó. Ela tá bem caroçudinha. Mas você pode colocar a mão. E diminuir aqui um pouco. Né? Pode bater no liquidificador? Pode. Aí, ele vai ficar uma massa mais diferente. Vai ser mais demorado pra assar. Né? Mas pode. Entendeu? Eu acho que deu pra tirar as dúvidas de vocês sobre esse bolo de goma aqui. Aqui eu usei, gente. Quatro xícaras dessa daqui. Mas eu acho que ela é de 200 ml. Ó. E... Coloquei uma xícara de água. Ó. Uma xícara de leite. Meia xícara de óleo. E mais ou menos dois dedos de água. Só que não precisava, gente. Ó. Sobrou um pouco aqui. A água não precisava. Aí, essa daqui eu não vou jogar fora. Vou aproveitar nos outros bolos. Tá certo? Bom, gente. Já escaldei aqui ela. A gente não escalda ela por completo. A gente deixa um pouco de massa crua. Né? Pra ficar mais soltinho. E esses bolão que fica aqui, eu tento, né, desmanchar ele mais pra ficar menorzinho. Né? Pra ficar mais fácil da gente unir essa massa. Tá certo? Eu acho que eu não esqueci de nada não, gente. Às vezes vocês até falam assim, ah, só que você não falou isso nem aquilo. É porque eu esqueço, pessoal. Eu já tô tão acostumada a fazer esse trabalho aqui sem mexer com receita, né? A medida certa. Que eu acabei esquecendo de passar pra vocês. Tá certo? Então, gente. Agora, eu vou bater o ovo. Aqui eu vou adicionar, gente, nesse bolo aqui, seis ovos. Porque os ovos aqui é pequenininho também. Posso que leve mais ovo. Não sei. Mas, vou ver aqui. A gente resolve que tudo é novinho, gente. Tudo. Aqui não corre o risco de ter nenhum ovo estragado. Aqui estão tudo lavadinho já. Quatro. Cinco. E seis. Os ovos aqui é muito pequenininhos. Aí, eu bato com o batedor, né, pessoal? Porque aqui nós não temos energia. E a gente aqui tudo é manual. E aí, eu bato com o batedor. E aí, eu bato com o batedor. E aí, eu bato com o batedor. Ai, tá bom. Meu braço cansa. Pois é, gente. Aí, outra coisa. Se você fizer esse bolo aqui muito mole, ele também, gente, vai demorar a sair do forno. Ele leva mais de, às vezes, de uma hora, como eu falei. Conforme a temperatura do forno. E aqui, eu tenho que meter a mão na massa, viu, gente? Mesmo pra poder esfarelar isso aqui. A massa aqui já tá fria, morninha. Tem que colocar o ovo nela bem frinha mesmo. A diferença dessa massa aqui pro pão de queijo, pessoal, porque depende se você quiser fazer mais duro. O pão de queijo, ele é mais duro. Fica mais duro em a massa, né? Essa aqui pode ser um pouco mole. Mas, se fizer igual o pão de queijo, vai ficar bom também. Quem já fez o pão de queijo. O pão de queijo, a gente faz ele de todo jeito, né? Batido no liquidificador, se quiser. Pronto, pessoal. Tá aqui, ó, todo. Pode ver que tá todo soltinho, ó. Agora, eu vou adicionar aqui o ovo. Às vezes, também, pessoal, como vocês podem usar esse ovo da granja, esse ovo da granja, ele aumenta muito também, sendo um ovo grande. Aí, a gente vai colocando aos poucos também. Porque, às vezes, é muito ovo, né? Aí, o bolo fica mole demais. Ó. Então, aqui, eu usei seis ovos. Parece que vai dar certo os seis. Esse bolo aqui, ele feito duro, do jeitinho que essa massa tá aqui, desse jeito aqui, dá pra você botar numa forma redonda, sem ser com aquele furo. Aí, você modela ele, né? Redondinho. Faz um buraco no meio. E ele também vai dar certo. O que eu quero fazer, pessoal, é a pamonha. A pamonha feita na palha da banana. Também, ela é desse mesmo jeito. A diferença dela é que ela pega mais óleo, mais gordura e mais ovo. A massa dela é mole. Eita, que esse fogo tá afumaçando, que meu olho tá ardendo. Pronto. A massa dele ficou um pouco dura. Coloquei esse restante de ovo. Da gente que essa massa dele aqui tá um pouco dura, ele não vai demorar muito pra sair do forno, não. Tipo no forno de vocês, né? De forno elétrico ou fogão. No meu forno aqui é mais demorado, porque é forno a lenha. E aí E aí Amém. 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 Olha aí gente, que pepino maravilhoso. Meu esposo está aqui trocando aqui. Ó. Ah. Cadê? Agora eu vou tirar aqui pessoal, o bolo, para me virar ele, que parece que ele não vai corar muito em cima não. Mas vai dar certo. Ele já cresceu bastante, olha. Que maravilha do bolo, ó. Deixar aqui porque... Ó. Agora eu vou virar. Olha só gente. O meu almoço está pronto. Terminei exatamente doze horas. Fiz aqui um macarrãozinho. E agora nós vamos almoçar. Tchau. 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 Da farinha de goma, ó. E ele está bem molinho. Pode ver que ele enxugou. Vocês viram o tanto de leite que eu coloquei, né. Isso aqui amarelinho aqui é a manteiga, né. Ó. Mas ele está bem. Agora eu vou ter que... É todo tempo assim, ó. Escavar com a ilha aqui. Pra ele desmanchar essas bolão aqui, ó. Aí eu vou bater o ovo. Pra colocar. Eu vou colocar aqui nesse bolo, pessoal. Quatro ovos. Três. Quatro. 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 Então, eu não tô nem gravando aqui fazendo almoço, gente. Porque é uma correria e tanto pra mim, né. Tipo pra fazer esses bolos, pra gravar fazendo almoço. É muito ruim pra mim. Meu almoço saio atrasado hoje. Porque eu tava gravando aqui desde de manhã Gravando um pouquinho Pausado aqui o vídeo, pessoal Tem um caminhão vindo ali Faz muito barulho Pronto, já terminei até de bater aqui Pessoal, agora eu vou colocar aqui a mão Tá molinha É como eu já falei, gente Aqui pode fazer escaldado também, viu? Você pode botar o leite com a margarina Ou o óleo pra frever E botar junto Mas hoje eu quis fazer diferente Agora se tivesse um queijinho aqui em cima Ah, eu tenho uma Eu tenho bem aqui uma coalhada escorrida Vou colocar Ó, gente Eu tenho essa coalhada escorrida Que eu coloquei Tá parecendo queijo Vou botar aqui um Pronto, já terminei De colocar tudo Agora eu vou mexer aqui com a colher Pra ser mais rápido Vou colocar um pouquinho desse leite aqui Que sobrou do outro bolo Um cisco aqui Tá mais amolecido aqui Na verdade aqui era pra ser mais ovo Porque o ovo ali Tá pouco Eita, aqui tá uma fumaça Agora eu vou provar de sal Só eu tenho um pincelzinho De pincelar essas formas Porque toda vez eu esqueço De trazer pra cá Porque às vezes eu preciso lá também Eu acho que ele tá na casa da mãe Aí toda vez tem que colocar a mão aqui Pode ver que o bolo não ficou mole demais Mas Ele pegava mais um ovo Mas vai ficar bom também Do mesmo Aí Tá inventando aí Abreu que fizeram um grupo aí Pra fazer um piquenique Lá no sossego Lá no terreno Que a Neuda comprou No outro Na beira d'água lá Que tem um riacho lá Descendo água Aí agora Parece que já desfizeram Agora pra eles querem fazer almoço Lá pro Finca Aí Cada um Levar seu prato pra De comida lá O Finca Com o terreno Cheio de galinha Aí Abreu Achei do grupo Eu tava vendo ainda agora Deu pra cair umas mensagens Lá em casa Aí O porro não é sabido Texto Uma dizia assim Eu levo a galinha lá de casa A outra dizia assim Eu levo o bolo As coisas mais em conta, né Aí a parte de carne Pra isso a gente dizer Que ela já vai ler Comprar a carne cara Pra levar pra Pronto Agora eu vou levar pro forno Olha aí gente Que pepino maravilhoso Meu esposo tá aqui Trostando aqui Ó Cadê? Agora eu vou tirar aqui Pessoal o bolo Pra me virar ele Que parece que ele não vai Corar muito em cima não Mas vai dar certo Ele já cresceu bastante Olha Que maravilha do bolo Ó Deixar aqui porque Ó Agora eu vou virar Bom pessoal Agora eu vou preparar aqui O bolo da macaxeira Ó A gente já torceu Ela tá toda soltinha Bem chutinha Ficou esse tanto aqui ainda Que eu não vou fazer não Que é muito bolo Aí eu já bati aqui Aqui tem oito ovos Batidos Aí aqui nesse pateiro Eu tenho o cravo da índia O gengibre branco E o erva doce Eu vou só dar uma machucadinha dele aqui Aí eu levei pro fogo pessoal Também Pra ele ficar bem sequinho O certo aqui é pisar num pano Pra ficar bem Moidinho Mas eu não vou não Tá dando certo aqui Ele tá tão sequinho Que ele tá Pessoal pode adicionar também Nesse bolo de macaxeira Coco ralado De preferência Aquele coco seco Que a gente compra Na frutaria Né Aquele coco fresco Mas pode ser o de pacote Pode adicionar o leite O leite de coco De garrafinha Mas eu prefiro mesmo Mais o natural Gente Quanto mais natural Melhor Aqui não tem nada de química Aqui não Nesse bolo Eu não uso fermento Tem gente que coloca trigo Pronto gente Já pisei aqui Agora eu vou adicionar Aqui no bolo Tá pretinho Tá um cheiro Vou colocar aqui Essa colher aqui Bem generosa De margarina Mas pode ser óleo O açúcar Ó Duas xícaras Dessas daqui De 200ml De açúcar Passa uma mexidinha Aqui nele Agora A canela Em pó Aqui sobrou um pouquinho Do outro leite Pessoal Vou botar aqui Essa daqui É uma coalhada escorrida Eu vou estar colocando Aqui dentro também Essa daqui Nós não costumamos Botar não Porque eu estou Aproveitando Porque não tem como Guardar no outro lugar Então tem que aproveitar Agora gente Eu vou adicionar O ovo Pra esse tanto De massa aqui Gente Era pra ser mais ovo Só que Tem que meter a mão Aqui mesmo É o jeito Só que o ovo Aqui é pouco E vou já falar Pra vocês O segredo Do bolo bom É o ovo É o ovo Não é leite Não é gordura Não É ovo Quanto mais ovo Você botar Melhor é Tem gente que pensa Que é leite Não O leite Se você for fazer Um bolo Se você misturar Uma água Nele Ainda fica melhor Porque o leite Ele ajuda Muito Queimar O bolo Só pra não tirar Os pés Do lugar Eu vou aqui Dando essa mexida Aqui Nela Aqui Se tivesse um coco Aqui Vai ficar Mais gostoso Mais o cheiro Agora vou adicionar Aqui o leite O leite Aqui era Nem medir Gente Mas aqui Com esse tanto de massa Esse tanto de massa Aqui é mais ou menos Um quilo Eu adicionei Aqui Umas duas xícaras De 200 ml Mas ainda Vai pegar mais Deixa eu ver aqui Mais um Aqui vai Tem gente Que coloca trigo Nessa massa Gente Mas não fica bom Porque fica assim Um bolo Muito enxuto E o bom dele É bem Molhadinho Mas é dificilmente A gente Acerra Assim Pra fazer Molhado Aqui a gente Não pode fazer Nada Mais um Tiquinho Aqui vai Dar dois Bolo Pronto Agora É só Untar Forma E mostrar Aqui Pra vocês O outro Bolo Olha pessoal Como que Ficou Uma maravilha Essa casquinha Dele Tá Sequinha Aí Voltando Aqui De novo Você vê O jeito Da massa Como que Ficou A massa Ela não Ficou Uma massa Mole Então O bolo Quanto mais A massa Mais endurecida Ele Melhor Ele assa Mais rápido E não Corre o risco De murchar Pronto Gente Já Untei a forma Aqui Com a Margarina Agora Eu vou Tirar Aqui A massa Chega Pessoal O açúcar Que eu usei Aqui Foi aquele Açúcar Cristal Que é o Açúcar Que a gente Usa Aqui Mas Pode Usar Qualquer Tipo De Açúcar Tá Açúcar Aqui Só faltou O coco Ralado Nossa Nossa Fica escorregando O jeito Que Usei uma forma Com Furo Aqui No meio E Essa Panela Aqui Agora Vou Levar Pro Forno Aqui Era uma Toalha De plástico Que aqui Só passa Um Produto Olha Olha Gente Os outros Boas Tudo Prontinho Agora Eu vou Tentar Desinformar Esse Aqui Ele Sempre Ele Gruda Ele Gruda Ele gruda mais Gente Porque Essa forma Aqui Ela é Muito Machucada Aí Fica O bolo Vamos Para Desinformar Ele Está Bem Colado Mesmo Ainda Quente Quente Não Vai Desgrudar Não Deixa Aí Agora Pronto Agora Espera Os outros Bolas Assar Olha Aí Gente Que Pequeno Maravilhoso Meu Esposo Está Aqui Trostando Aqui Cadê Agora Eu vou Tirar Aqui Pessoal O bolo Para Para Me Virar Ele Que Parece Que Ele Não Vai Corar Muito Em Cima Não Mas Vai Dar Certo Ele Já Cresceu Bastante Olha Que Maravilha Do Bolo Deixar Aqui Porque Ó Agora Eu vou Virar Bom Pessoal Agora Eu vou Preparar Aqui O bolo Da Macaxeira Ó A gente Já Torceu Ela Está Toda Soltinha Bem Chutinha Ficou Esse Tanto Aqui Ainda Que Eu Não Vou Fazer Não Que É Muito Bolo Já Bati Aqui Aqui Tem Oito Ovo Batido Aí Aqui Nesse Pateiro Que Eu Tem O Cravo Da Índia O Gengibre Branco E O Ervador Esse Eu Vou Só Dar Uma Machucadinha Nele Aqui Eu Levei Para O fogo Pessoal Também Para Ele Ficar Bem Sequinho O Certo Aqui É Pisar Num Pano Para Ficar Bem Moidinho Mas Eu Não Vou Nada Tá Dando Certo Aqui Ele Tá Tão Seguinho Que Ele Tá Pessoal Pode Adicionar Também Nesse Bolo De Macaxeira Coco Ralado De Preferência Aquele Coco Seco Que A Gente Comra Na Jotaria Né Que Coco Enfresco Mas Pode Ser O De Pacote Pode Adicionar O Leite O Leite De Coco De Garrafinha Mas Eu Prefiro Mesmo Mais O Natural Quanto Mais Natural Melhor Aqui Não Tem Nada De Química Aqui Não Nesse Bolo Eu Não Uso Fermento Tem Gente Que Coloca Trigo Pronto Gente Já Pisei Aqui Agora Eu Vou Adicionar Aqui No Bolo Tá Preitinho Tá Um Cheiro Vou Colocar Aqui Essa Colher Aqui Bem Generosa De Margarina Mas Pode Ser Óleo O Açúcar Ó Duas Xícaras Dessas Daqui De Duzentos Miel De Açúcar Mas Ela Vai Chegar Nossa Uma Mexidinha Aqui Neles Agora A Canela Em pó Aqui Sobrou um pouquinho Do outro Do outro leite Do outro leite Pessoal Vou Botar Aqui Isso Daqui É Uma Coalhada Escorrida Eu Vou Estar Colocando Aqui Dentro Também Isso Daqui Nós Não Costumamos Botar Não Porque Eu Estou Aproveitando Né Porque Não Tem Como Armazen Guardar No Outro Lugar Então Tem Tem Aproveitar Agora Gente Eu Vou Adicionar O Ovo Pra Esse Tanto De Massa Aqui Gente Era Pra Ser Mais Ovo Só Que Tem que Meter A mão Aqui Mesmo É o jeito Só Que Ovo Aqui É Pouco E Vou Já Falar Pra Vocês O Segredo Do Bolo Bom É O Ovo Gente Não É Leite Não É Verdura Não É Ovo Quanto Mais Ovo Você Botar Melhor É Tem Gente Que Pensa Que É Leite Não O Leite Se Você For Fazer Um Bolo Se Você Misturar Uma Água Nele Ainda Fica Melhor Porque O Leite Ele Ajuda Muito Queimar O Bolo Só Pra Não Tirar Os Eu Vou Dar Essa Mexida Aqui Nela Aqui Se Tivesse Um Coco Aqui Vai Ficar Mais Gostoso Mais O Cheiro Agora Vou Adicionar Aqui O Leite O Leite Aqui Nem Medir Gente Mas Aqui Esse Tanto De Massa Esse Tanto De Massa Aqui É Mais Ou Menos Um Quilo Eu Adicionei Aqui Umas Duas Xicaras De 200ml Mas Ainda Vai Pegar Mais Deixa Eu Ver Aqui Mais Um Aqui Vai Tem Gente Que Coloca Trigo Nessa Massa Gente Mas Não Fica Bom Porque Fica Assim Um Bolo Muito Enxuto E O Bom Dele É Bem Molhadinho Mas É Dificilmente A 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 Mais Mais Aqui Vai Dar Dois Bolo Pronto Agora É Só Untar Forma E Mostrar Aqui Para Vocês O Outro Bolo Olha Pessoal Como Ficou Uma Maravilha Essa Casquinha Vê Tá Sequinha Voltando Aqui De Novo Você Vira O Jeito Da Massa Como Que Ficou A Massa Ela Não Ficou Uma Massa Mole Então O Bolo Quanto Mais A Massa Mais Endurecida Ele Melhor Ele Assa Mais Rápido E Não Pronto Gente Já Untei A Forma Aqui Com A Margarina Agora Eu Vou Tirar Aqui Com A Possa Chica Pessoal O açúcar Que Eu Usei Aqui Foi Aquele Açúcar Cristal Que É O Açúcar Que A Gente Usa Aqui Mas Pode Usar Qualquer Tipo De Açúcar Tá Açúcar 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 Aqui só faltou o coco ralado. Eu usei uma forma com furo aqui no meio e essa panela aqui eu vou levar para o forno. Aqui era uma toalha de plástico, que aqui só passa um produtozinho. Olha aí, gente, meus outros bolos tudo prontinho. Agora eu vou tentar desenformar esse aqui. Aqui, ele sempre, ele gruda. Ele gruda mais, gente, é porque essa forma aqui ela é muito machucada. Aí fica o bolo ruim para desenformar. Ele está bem colado mesmo. Não está quente. Então, vamos lá. Não vai desgrudar, não. Deixa aí. Agora, pronto. Bora esperar os outros bolos assar. Pronto, gente. Meus bolos estão prontos. Ó, que maravilha que ficou. O bolo de macaxeira. Aqui o outro. Ficou bem assadinho, ó. O bolo de goma e o bolo de caroço. Como o pessoal chama, é tapioca, gente. Ó, ele deu uma murchadinha, gente. Mas é porque esse bolo aqui, ele não tem jeito para ele. Ele sempre murcha mesmo. Porque depois ele amolece e fica assim. Pois é, gente. Vou encerrar aqui esse vídeo. Com esses bolos. Foi um vídeo meio longo. Não foi bem. Tudo passo a passo. Porque para mim gravar e fazer as coisas é complicado, né? Vou aqui cortar o bolo de macaxeira aqui. Para vocês verem como que ficou. E aproveitar para botar o papai para saborear, né, papai? Está tomando um cafezinho ali. Como ele está quente, ele ficou meio que ligado, papai. Ó. Mas ele não está ruim, não. Deixa eu provar aqui. Hum. Para o gostinho da macaxeira. Olha só, gente. Que maravilha de bolo. Agora eu vou cortar aqui esses outros para mostrar para vocês. Só eu vou cortar aqui, mas eu não vou comer eles hoje, não. Porque eu quero finalizar esse vídeo hoje. Eu vou levar para a cidade uma parte desse bolo. Então, não vai ter como eu gravar para vocês. Olha só. Vamos lá. Agora, foque bem aqui. Agora eu vou cortar o bolo de goma, gente. Vou mostrar para vocês como que ele ficou aqui por dentro. E parece que ele ficou focado. Acontece mesmo, fica focado mesmo. Ó. Com o oquinho mais dá para... Olha aí. Botar aqui, botar aqui. Agora, esse aqui eu não vou cortar porque ele é a mesma massa desse outro. Agora, esse daqui é o de farinha de goma. Eles só vão estar mesmo bons só amanhã. Porque eles estão ainda meio quentinhos. Pois é. Aí fica meio que molinho demais. Está aqui. Nosso bolo. E o papai vai comer eles. Eu acho que ele com o dente. Não pode nem mastigar muito, né papai? Esse bolo. É. Ele tem que levar com cuidado. Negócio é meio complicado. Pois é, pessoal. Vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo cheio de muitas conversas. Está certo? Quero desejar para vocês um bom final de semana a todos vocês e os familiares de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Com muita saúde. E o resto corremos atrás. E é isso. E o papai está aqui também comendo o bolo dele aqui com a cabeça baixa. E muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo.